Tive que a gente sair da internet aqui pra live não ficar caindo Prometi ainda pra gente pro lugar de novo, o que? Ah, Steam, sabe o que é esse negócio aqui embaixo agora? Sai, sabe o que é acarpalhando, velho? Pera aí, pera aí Minha Steam fala que tá sem conexão quando eu literalmente estou usando a internet pra ficar online Devo tá sem conexão mesmo Minha Steam tá no modo drogas Acho que não tá aparecendo a tela, um negócio que tá me atrapalhando aqui, né? Se bem que... Ah, falou que não vai sumir essa merda Tá um negócio quase praticamente tampando o botão de finais de Arthur A evasão tá praticamente no fim, então se você tá acompanhando, você sabe disso Talvez até hoje eu acabe ela Tem tempo de sobra até o dia 17 Como que a minha Steam pode estar sem conexão se eu estou online, caralho? Não é possível Ah, deixa esse bagulho na tela mesmo, velho Depois eu salvo o manual aqui e abraço Bom, vamos lá, né? Então falta pra gente aqui praticamente só matar o... Cadê, cadê, cadê? O Archeon... Cadê o negócio dele? Aqui, falta achar o Archeon que tá desaparecido E se eu quiser também destruir essas 16 fortalezas que estão com o Khaos aqui Que essa vai demorar um pouquinho mais, né? Porque é os locais importantes que o Khaos tá segurando aí Bom, vamos lá Aqui o Virit tá quase na... Devotado também Agora que tá chegando todo mundo aqui pra bater nele É mais fácil ainda Se eu madruga Mata os caras pra mim aqui Arreste, meu Vídeo Arreste! Mais esclavos Mais esclavos Pode colocar esse aqui E aí, Nelly, boa noite, tudo bem? Tudo bem? Michel Temer A gente estava indo em direção aos Anões do Khaos, né? Seguimos Vamos fazer um sanduíche no Virit e nos Anões do Khaos aqui Não tem pra onde escapar O que você quer? O que você consegue atacar agora, né? Seu desigualdade é certíssimo Você pode desistir 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 Eu segui o Zinch Solo Que crime, hein? O exército de Nurgle com o Sr. Zinch Minha liga liga A minha liga liga Move! 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 O que é meu? O Malekith tinha atacado a gente aqui Não enche meu saco, Malekith! Eu estou preocupado com o Khaos É... esse daqui Come, impressa-me Come, impressa-me Krell É um exército humilde do Virit aqui na frente Do exército, né? O Virit já tinha apanhado Vamos pra cima Baixas moderadas Dada a quantidade que tem de... Infantaria Eu não sei se a galera do Krell ia apanhar tanto assim não, velho Eu vou lutar pra tentar perder menos Vamos lá Puxa, eles vão ficar no canto esquerdo... Direito? Mas tá bom Eu vou ficar aqui na esquerda que eu quero pegar o reforço dele primeiro Já que tem horrores rosa Puxa 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 O que é isso? Nível DLC, sempre Quem disser que não é porque não jogou ainda com mod Então vou ter que segurar a cavalaria até os caras chegarem, é isso mesmo? Aja lerdeza, viu morto-vivo Aja lerdeza Aja lerdeza Aja lerdeza Aja lerdeza Aja lerdeza E tem os incineradores também, é bom matar Aja lerdeza Cheio de marra no seu disquinho super choque Ele vai voar De novo Muita vontade de morrer Muita vontade de morrer Preparação 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 A gente tem ranqueada disso? Deu me livre Deu me livre O que é isso? O que é isso? Sim, Lich Master! Sim, Lich Master! O que é isso? O que é isso? Ah, meu irmão! Olhe o Krell! Sim, mestre! Olhe o Krell! Uite o Krell! Olhe o Krell! O Krell! O Krell! O Krell! É só uma na cabeça, vem cá, mil de dano! Toma! Olhe o Krell! Olhe o Krell! Tem pêndo, não é? Eu não esperava! Vamos por aqui! Por que você está gritando a moto por aqui? Sai o caminho direito! Oswaldo! O Krell é a situação! O Krell é o meu filho! O Krell é o rosto! O Krell! Vá! Pega aqui, pega aqui, pega aqui... E pega ali os trolls. Pega aqui, pega aqui... E pega ali, pega ali. Só um martelo e bigorna e os caras já revolveram Acho que todos os heróis fugiram Vou pegar um cavador ali, boa Mais aqui, campeão aspirante E aqui é o que? Objeto Tem pra pegar aqui ainda Tá vendo dois cavalinhos aí Aí depois de praticamente um ano, finalmente saiu mod também Tá vendo De campeões aspirantes pra cada deus Que não tem no jogo Nem depois da R.C. lá dos Guerreiros do Caos Veio isso Agora tinha lançado mod aí Eu não coloquei ainda, porque durante a campanha Tenho que tentar colocar mod Mas já tem mod aí Pra um campeão aspirante pra cada deus O que é legal Pra criar exército temático Boa Ok, só catapulo que sofreu muito por magias Mas tudo certo O que é legal A gente vai atras de novo 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 O teitor aliado é Insta-Cura Ele é Insta-Cura Vem, cara A ideia, o que você quer dizer agora? Isso é o que você quer dizer agora Isso é o que você quer dizer agora Eu sou o rei Pirata Apareceu a madame, né, velho? Faça... Vem! Calma que eu já cheguei em você, Ark Tô meio ocupado aqui no momento Não mortos, Pirata Sra-Jaw Seguindo a ordem aqui Neferata Seguindo Seguindo, é a força que eu acompanho e me acompanhe Seguindo Eu sou o rei Pirata Seguindo Seguindo Eu sou o rei Pirata Seguindo Seguindo Não Bom, aqui, esse bonde vai todo junto por baixo, eu acho. Se bem que dá pra separar dois-dois. Tem vocês dois aqui pra baixo. Aqui pra cá. Tá uma briga de quem toma mais atenção. Eles vão servir. Katshara, veja. E essa manada do Caos também, ainda que eu não faço ideia de que é um titão. Se meter em algum buraco aí. Satchon. A gente tá indo pra cima aqui do Malekito, né? Isso está dentro de mim. Eu vou só, nunca. O que tá com esse daqui? É, vai ecoar, óbvio. Deixa pro Sigma de bater nela aí. E acampa. Eu vi isso aí, hein? Cadê? É literalmente o Serginho malandro, cara. Aqui, vamos vir acampando, né? Senão se também chegar... Um exército destruído. A manada do Caos tá aqui, ó. A manada do Caos tá aqui, ó. Eu acho que ele vai recuar. Eu posso servir. Mas eu uso. me 췄 Essa região está uma boa atrição para todos os lados para mim e para eles. Os espíritos acreditam. Desligue-a para mim, o fim do muro. Você pode atacar aqui a fortaleza de Kragot. Para a guerra, por Nevecara! Há consequências! Praça-feira-feira da grande dignidade. Um caminho pequeno. Desligue-a para mim. Arrugue-a das esforças. Eu tenho chegado. Eu tenho chegado. Eu vou ser tão poderoso. Sim, feche os tombos. Eu vou chegar ao seu rei. Entra! Muita corrupção no mundo todo. Meu amor de Deus, velho. Umegerjo de monstros que eu adoraria testar em alguém. Eu vou levar pro Forte Sangueólico ali. Me veja como seu signo. Fiquei feito! O dia de abençoamento. O dia de abençoamento! Ainda mais aqui para o senhor da desmorte, se o senhor da desmorte tem que pagar salário para morto-vivo é o fim da picada Fora também que eu estou quase com o mapa todo, mas essa parte é um mero detalhe Eu estar quase com o mapa todo, pequeno detalhe, não vem ao caso E aí tio, boa noite, tudo bem? Mano, eu preciso muito de mousepad Eu estou usando um envelope aqui, porque na verdade a minha mesa, que é essa mesa que eu uso de computador Ela é um armário que eu não estava usando mais, que eu recortei com o tio meu E montei a mesa, aí ela está com os níveis bem na parte do mouse, aí atrapalha para mexer o mouse rápido Aí meti um envelope em cima aqui, mas está uma bosta agora Então eu estou sobrevivendo aqui Vou ter que pegar um... e essa aí, espera aí Irei usar... irei usar como meu mousepad Batman morte em família Esse vai ser meu mousepad por hora, vamos ver se parece Por enquanto é tudo certo Não, estou só brincando com a evasão do caos aqui, Marcos É que até a evasão chegar eu quase peguei o mundo inteiro E aí E aí Opa, Scarbrand, Archeon e Rexus e Groshutafos desafiaram a gente aqui. Cara, eu não precisaria lutar, mas... Vou dar essa chance pra vocês, vai. Como diria Kyle Rayn, eu quero todas as armas atirando naquele homem. No caso, o demônio. Meu Deus! Como é isso? Eu acabei de me fazer com a minha. Eu acabei de me fazer com a minha. Eu acabei de me fazer com a minha. reforço deles 1 minuto e 20 olha ali, tinha 4 artilharia para atirar aqui, vou ser obrigado a puxar que nem um louco porque o reforço caiu em cima dessa situação, né também tenho caramba desenforma para lidar agora, tem mais 4 vindo aqui, eu acho, né tem mais 5 anos do inferno no reforço reforços da superfície já chegou o dele, antes do meu óbvio bom, para o outro arco, eu acho que a justiça a gente chama Bissau, né bom, para o outro arco, eu acho que a justiça bom, para o outro arco, eu acho que a justiça bom, para o outro arco, eu acho que a justiça bom, para o outro arco, eu acho que a justiça Bissau é o que? por favor, atira no Scar Brain por favor, atira no Scar Brain Sabe! Um... Ah! Os caras ocupam o que atrai. É sacanagem. Shaku... O que é isso? E você? Um... TK Acabado! O 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 vitória, da paz e da vida. Ainda assim, o que é a vida, senão uma constante peleja de uns com os outros? Afinal de contas, do campo de... Afinal de contas, tem muitos campos sangrentos, toda planta é uma assassina, toda criatura tem o vermelho em seus dentes e garras. Até o mais fraco levanta seus olhos para o futuro dourado. E os sábios olham para aqueles que irão fazer o primeiro movimento para pegar os territórios que sobraram. O escudo da civilização se virou contra os mortais, seres caóticos e aqueles que... Aquele que puxar a sua espada primeiro será o primeiro a levar uma daga nas costas. Companheiros de batalha que ficaram ombro a ombro numa parede de escudos agora se separam e ficam medindo uns aos outros. As alianças começam a se despedaçar e as nuvens de tempestade se juntam mais uma vez. Ok. Bom, mas a última batalha que eu queria fazer é de Nagashi para a gente acabar essa campanha. Porque assim, né, não é surpresa que é questão de tempo só até a gente destruir aí toda a invasão do caos. E como a campanha já está gigantescamente gigante, né, eu não vou prolongar muito. Mas é só questão de tempo. A gente já está praticamente que cercando o vídeo. E já demorou, sei lá, pelo menos eu chutarei embaixo uns 30 turnos para uma dominação mundial. Eu não estou a fim de fazer dominação mundial, né, mas o meu objetivo era derrotar a invasão. Então, tipo, só pegar aqui. Aí já vem toda essa galera para cá, subir aqui, tá, 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 tá. A galera de Norte quer atacar ao meio. A galera de Nagarong quer atacar pela esquerda e a gente chegar no momento que a gente ia cercar os desertos do caos do Norte por completo ali. Mas vamos lá, Nagashi, essa última batalha é essa daqui, velho. Você que tem que se despedir da campanha, né. A batalha do Ark não é nada. Vai ser uma batalha fácil, mas é só para se despedir com louvor da campanha, né. Uma campanha muito legal, inclusive. Vamos lá, Nagashi. Vamos lá, Nagashi. Vamos lá. Nossa, voou muita gente para baixo. Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL 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 E também que desse pra variar um pouco mais os visuais que estavam pegando as outras linhagens, tanto a Strigoi, a Lamiana, todos os outros vampiros aí que tem quando você joga com os contos vampiros. No caso a gente só podia recrutar os vampiros Von Karsten, que eu acho meio zoado. Mas enfim, então a próxima campanha aparentemente vai ser o dragão de Jade, a DLC provavelmente quando esse vídeo subir já vai ter... já vou ter começado a postar. Porque, né, hoje no caso é dia 14 do 8, então não sei quando que eu vou começar, quando que eu vou subir esse vídeo aqui. Provavelmente vai ser depois que já tiver subindo a nova campanha. Então é isso, até a próxima campanha, valeu, falou e tchau, tchau.